Tá na hora do Jair, Jair bora Se o menino já tá comentando, pode arrumar as malas Madeirada Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair bora, arruma as suas malas, tá no pé e vai embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá Jair bora, arruma as suas malas, tá no pé e vai embora Vá simbora, vá simbora Tá no pé e vai simbora Vá simbora, vá simbora Tá no pé e vai simbora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as malas dele e bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu bem que te avisei, já ir embora Arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as malas dele e bota ele pra passar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Vá simbora, vá simbora, dá no pé e vai simbora Vá simbora, vá simbora, dá no pé e vai simbora Tá na hora do Jair Tá na hora do Jair Já ir embora, arruma as suas malas, tá no pé e vai simbora Tá na hora, eu quero ouvir bem alto Já ir embora, arruma as suas malas, vai Tchau, 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 tchau Ninguém tá aguentando mais, rapaz Já passou na hora Ei, meu Brasil Segura, bozoiada, que o couro é grande Olha, rapaz Pode correr, pode correr Pode correr, quem 22 vai dar PC Pode correr, pode correr Pode correr, quem 22 vai dar PC Vai dar PC, vai dar PC Vai dar PC, vai dar PC Vai dar PC, vai dar PC, vai dar PC Vai dar PC Meu Brasil, é Lula É Lapa, sigo Tem jeito não seu capitão, eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PC Tem jeito não seu capitão, eu vim aqui pra te dizer que em 2022 vai dar PC Pode correr Pode correr, pode correr, quem 22 vai dar PC Pode correr, pode correr, pode correr, quem 22 vai dar PC Vai dar PC, vai dar PC Vai da PC, vai da PC, vai da PC, vai da PC É meu Brasil, o cor é grande, segura a bota a boi Tem jeito não seu capitão eu vim aqui pra te dizer Que em 2022 vai da PT Tem jeito não seu capitão eu vim aqui pra te dizer Que em 2022 vai da PT Pode correr, pode correr, pode correr Que em 2022 vai da PT Pode correr, pode correr, pode correr Que em 2022 vai da PT Vai da PC, vai da PC, vai da PC, vai da PC É a lua, meu Brasil Segura, o couro é grande O couro é grande Tem jeito não, seu capitão Eu vim aqui pra te dizer Que em 2022 vai dar PT Tem jeito não, seu capitão Eu vim aqui pra te dizer Que em 2022 vai dar PT Pode correr, pode correr Pode correr, que em 2022 vai dar PT Pode correr, pode correr Pode correr, que em 2022 vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Pode correr, pode correr, pode correr Quem 22 vai dar PT Pode correr, pode correr Pode correr, pode correr O couro é grande O couro é grande Esse Jair já era Tchau Jair, vai pra bem longe Ei Jair, já era hein Todo mundo tá fazendo É pra meter um passinho Vai, samba, quebra, quebra Aí, oi E o Jair já era, e o Jair já era Chama a Rural, arruma a mala Pra descer a serra E o Jair já era E o Jair já era Chama a Rural, arruma a mala Pra descer a serra E dá tchauzinho pro Jair E dá tchauzinho pro Jair Já era, já era E dá tchauzinho pro Jair E dá tchauzinho pro Jair Já era, já era E dá tchauzinho pro Jair E dá tchauzinho pro Jair Já era, já era E dá tchauzinho pro Jair E dá tchauzinho pro Jair E o Jair já era, e o Jair já era Chama a Rural, arruma a mala pra descer a serra E o Jair já era Chama a Rural, arruma a mala pra descer a serra E dá tchauzinho pro Jair Já era, já era E dá tchauzinho pro Jair, 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 já era Aê meu Brasil, é o samba do Jair, já era Tchau, oi E o couro é grande, o couro é grande É o papai, é o papai, é o papai Quem é que tá estourado e disparou e o povo já sabe que ele é o melhor? É o papai, é o papai É o papai, é o papai, é o papai É o papai, é o papai O papai, é o papai, é o papai 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 Aê meu Brasil Agora mesmo no Youtube Madeirada Brasil Também no Spotify Juliano Madeirada Chama